Olá pessoal, acabamos de chegar aqui na Nagoa de Araruama, nome de Bugri, que é o único acesso fácil de você chegar aqui, porque de carro, de Uber, é complicado, porque as estradas, para dar acesso a esse local aqui, é extremamente arenoso, quem vem de carro vai passar complicação, porque vai atolar na areia. Então vamos aqui, na Lagoa de Araruama, próximo aqui, que é o local de estacionamento, tem uma pessoa que arrisca, vem de carro, mas vem de carro alto, vem com carro baixo, vai passar a perda. Aqui estamos aqui, nessa paisagem maravilhosa, e aqui também fica o famoso caminho de Moisés, um caminho no meio, que tem no meio aqui, logo mais vou estar filmando para vocês. Vamos lá, tem uma coisa linda, tem muitas conchas, água enverdeada, está aqui, vamos filmar para vocês.